As pessoas com esclerose múltipla vivem com uma doença crónica, uma condição que é incontornável, mas que não deve impedir que possam ter uma vida normal. O que é importante também é que quem vive com esclerose múltipla, que são as pessoas que conhecem melhores que ninguém, melhor que os médicos, melhor que os políticos, quais são as suas necessidades verdadeiras. E nesse sentido é importante que as pessoas que vivem com esclerose múltipla, que deem o passo em frente, que digam quais são as necessidades, quais são as suas dificuldades no dia a dia, aquilo que querem ver corrigido numa sociedade onde querem ser contribuintes plenos para essa mesma sociedade. E nesse sentido devem bater à porta aqui da Assembleia da República aos deputados, devem enviar e-mails, devem pedir reuniões, devem organizar-se, fazer petições, fazer iniciativas legislativas, organizarem-se com as associações de doentes. Juntos terão sempre muito mais força a lutar pela causa de todos aqueles que vivem com esclerose múltipla e que merecem ter todas as condições para ter uma vida plena.